Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio do Slime. Bom, como vocês podem perceber, eu deixei passar uns 10 ciclos, não fiz mais nada, só deixei eles ficarem carregando coisas para cima e para baixo e alimentando os pacus. Até o momento foi essa quantidade de pacus que eu consegui aqui até agora e a terra poluída está começando a sair em uma quantidade já satisfatória. Pelo menos, né? Já tem mais ovo ali de pacu já incubando e os que estavam aqui em cima aqui, os ovos que eles colocaram eu levei lá para baixo até eles morrerem aqui, tá? O que está acontecendo aqui? Isso, Luiz Henrique, muito bom! Aí, quase morreu! Quase morreu! Bom... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui agora. Agora, eu vou dar uma ajeitada nesse banheiro. Na verdade, talvez eu troque esse banheiro de lugar. Banheiro encanado, nem pensar. Deixa eu ver se chegou alguma coisa de bom aqui para mim. Putz, nem para ser cobre, hein? Nem para ser cobre. Tá bom. Deixa eu ver como é que está a pesquisa aqui, ó. Tá vendo? Já terminou a pesquisa do conteúdo. Quer dizer, já não, né? Está em 5 ainda a pesquisa aqui do sensor higienérico, só para depois eu conseguir ir para a descontaminação. Tá? Mas eu quero pegar a bateria inteligente primeiro aí. Para a gente poder sair desse ciclo infinito aí, de ficar rodando, girando na rodinha ali. É... Esse banheiro aqui, mano... O que eu vou fazer? Nem sei o que eu vou fazer. Esse aqui é o de cloro, né? Aqui é pimenta e coquinho. Vou amanhecer primeiro para eu ver o que eu vou aprontar aqui. Essa parte inteira aqui, ela tem que sair, ó. Porque aqui vão descer duas escadas. É que ficar usando esse banheiro com terra aqui está me atrasando também, né, mano? Tá vendo? Tem 100 quilos de terra nesse banheiro. Nesse aqui tem mais de 200. Então a maior parte da terra que eu estou produzindo com a terra poluída, ainda tem bastante. 125, ó. Se você quer recobrimento... Tem que ninguém ver recobrir aqui ainda. Ah, tá. A maior parte da... Deixa eu fazer mais então, né? Na verdade, é um para cima. E aqui eu vou colocar o bloco aqui. Aí, beleza. Aqui eu vou tirar esses dois daqui. Aqui também eu vou tirar. Por enquanto a quantidade de cogumelo está boa. A gente tem que vir limpar esse banheiro aqui, né? Ó, acelerado aqui. Vai levar mais terra poluída. Porque eu estou começando a acumular terra poluída. 200 quilos agora de terra poluída para a cozinha. Então, estou fazendo o trampo deles, né? Deixa eu ver aqui, mano. Prioridades. O Jonathan está para armazenar, não. Ele tem que limpar. Ele tem que limpar o banheiro. Dura nada, mano. 10 quilos de terra não dura nada. Olha lá. Não pesquisa quase nada. Aí, limpa o banheiro aí, Jonathan. Muito oxígeno poluído. A alga vai que vai, né? Mais ou menos também. Deixa eu ver. Se eu for trocar esse banheiro de lugar. Aqui eu já estou todo enrolado agora, né? Eu já coloquei água aqui em cima. Se eu tirar essa água daqui, vai virar uma zona aqui. Ué, não tem mais nada aqui? Deixa eu fechar aqui. Com 3 de altura. Eu vou ter que manter o banheiro aqui. Não tem jeito. Como é que está a pesquisa? 15. Até que está indo rápido, né? Terra poluída. Olha, como sobe. 275 quilos. Estava muito rápido. Facus produzem muito. Mas também eles consomem alga, que é uma beleza, né? Pô, eles resolveram desconstruir ali até que enfim. Tá pra cá. E aí eu libero essa área aqui. Agora a parte aqui da cozinha. Tá de 9 aqui. Alguma perdeu o fôlego cheio de oxigênio aqui. Terra poluída, 90 quilos. Agora vai abaixar porque agora eu tenho vários pontos, né? Vai esquentar aqui, hein, mano? Tá esquentando. Vários ovinhos já de pacu aqui no chão. Talvez eles já não estejam nem botando mais. Não, ainda estão ainda. Tem alguns selvagens. Tem alguns selvagens. O mais melhor. Já fez os banheiros? Agora aqui. Tirar essa churrasqueira daqui. Vai ser um problemaço agora, né? Porque não tem espaço mais aqui, mano. Onde está o refeitório. Eu queria mudar essa parte aqui, ó. Fazer uma plantação de cogumelo pra cá. Apesar que tá muito quente aqui, né? 38, 40 graus. É desse lado aqui. Vai ficar ruim a plantação de cogumelo. Tá, fez bagunça no lugar certo. Parar de usar a terra nos banheiros seria... Perfeito. 19 ainda. Deixa eu ver. Mano, acho que eu vou arriscar a descer, viu? Vou arriscar a descer. Tem muito limo. Eu vou arriscar essa descida. Ainda não tem o poste, né? Descer assim mesmo, mano. Vai descer respirando, ó. E aí, esse dióxido de carbono vai descendo também. Terra poluída, 45 quilos. Terra, zero. Requer recobrimento. Requer recobrimento. Ninguém vai vir aqui, mano. Parada aqui. Botou errado, hein? Agricultura. Construir em segundo plano. Vai primeiro pra... Esperança de encontrar algo que me ajude. Também na pior das hipóteses, eu jogo água poluída lá pra baixo, lá e... E resfrio o petróleo. E aí a gente vai se virando, mano. Se virando como dá. Muito longe, ó. A plantação da onde cozinha. Isso é muito ruim. Passar a plantação de cogumelo pro meio. E a churrasqueira pra cá. Tirar tudo isso aqui daqui. Fazer o refeitório aqui em cima. Mudar essa configuração. Terra poluída, 80 quilos ainda. Terra poluída tá... Os pacu tão dando conta, mano. Quanto mais composteiro eu tiver, mais rápido eu consigo produzir minha terra. Aquária? Não, não, não. Não dá pra pegar nada agora, mano. Deixa com 7 duplicantes mesmo que... Eu preciso terra, mano. Preciso de terra, 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 terra. Porque senão não vai, mano. Não dá pra evoluir no jogo. Precisa das pesquisas. Se eu já tivesse com descontaminação, eu não estaria com tanto oxigênio poluído na base. Já estaria mais tranquilo. Eu preciso continuar focando na produção de terra. Na verdade eu precisaria de mais água aqui, né? Nesse reservatório. Já já vai começar a ficar pequeno o espaço aqui pra... Com essa quantidade de pacu que vai nascer aqui. Achei de ovo já de pacu. Passar essa água pra cá também. Deixa eu ver o que mais. Passar a cozinha pra cá. O refeitório pra cá pra cima. Boa. Plantação de cogumelo eu vou passar pra cá. Mais água eu jogar aqui é melhor. Se eu trouxer um bioma gelado descendo, seria perfeito, né? Porque... Se eu for fazer minha plantação de cogumelo aqui... Eu vou fazer ela normal mesmo. E aí... E aí... Pensando aqui no refeitório. Eu não quero que eles subam na escada para ir comer. Exatamente o que eu não quero. Terra poluída baixou para 30kg. Beleza. Começou a igualar aí. Eita, ainda falta 10 pontos de pesquisa ainda, mano. Pensando aqui como é que eu vou mudar essa parte aqui. E a alteração que eu vou fazer aqui. Olha o tanto de ovo de pacu. Agora o negócio funcionou. Alga 34 toneladas. Beleza. Está ótimo. Deixa eu acelerar mais o tempo. Enrola demais, né? Já é lento, já normalmente. Tem que esperar eles... Mano, não tem jeito. Tem que esperar eles produzirem muita terra. O alimentador é pouco, mano. A quantidade de alga que vai no alimentador, certo? Para poder colocar, tipo, o alimentador dos... Normal das outras criaturas. Aguenta até 2 toneladas. Aí aqui eu só posso pôr 200kg de alga. Aí fica essa enrolação toda aqui, ó. Toda hora tendo que vir duplicante aqui para carregar. Isso é muito ruim. Olha o tanto de ovo de pacu já. Beleza. Beleza. Estão conseguindo suprir, pelo menos. Ninguém está vindo aqui, mano. Está a prioridade 9 aqui. Está vendo? Eles sempre colocam terra no banheiro. Vai, Jonathan. Limpar o banheiro, mano. E 2. Estão subindo nas profissões, mas eu nem estou... Nem estou gastando os pontos, mano. Estou deixando só o básico mesmo. 60kg de terra acumulada. Aí, caiu de novo. Reclama não, mano. Só limpa o banheiro e fica na moral. Ganhou bônus de força, está vendo? Estranho. Vou colocar um lado só aqui para trabalhar com os cogumelos. Talvez seja melhor. Manter essa escada aqui. Sobra muito espaço. É, mas aí eu também não uso muito, né? Vou fazer assim, ó. Duas fileiras só. É, acho que assim tá bom. Tem 300kg guardado de ouro pra fazer a porcaria da bateria inteligente. Falta 6 pontos. Agora que nascer todos esses pacus aqui de uma vez, mano, vai ser bonito. Ó, por enquanto eles ainda não tão reclamando de espaço. Tem o ovo de pacu aqui. Mas lá já deu, já. A quantidade de pacu lá já deu. Aí tá em sobrepressão aqui, ó. Agora tem 5kg de oxigênio aqui. Se viesse cobre era bom, hein? Esse cabelo é novo? Eu não lembro desse cabelo antes. Não lembrava desse cabelo aqui, não. E pior que nem tão vindo duplicantes ruins, hein? Tão vindo duplicantes até que bons. 40kg de terra sobrando. E ainda terra poluída. Ainda não tá suprindo a terra poluída, mano. Preciso de mais. Com menos 1 de altura. Com menos 1 de altura. Com menos 1 de altura. Ou até 120kg de terra, hein? Terminou a pesquisa. Aê, mano. Vamos pra contaminação e fazer a nossa, enfim, bateria inteligente. Só que... Vou fazer aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Vibrador a carvão. Vibrador a carvão. Vibrador automatizado. O que eu tenho de carvão? Tá bom. 8 toneladas é muita coisa. Pra minha situação atual, 8 toneladas é muita coisa mesmo. Não vai precisar disso aqui não, viu, mano. Terra poluída ali tá em 20kg, mas eu vou colocar mesmo assim. Quanto mais pontos produzindo terra, mais rápido vai ser minha evolução. Eita, já foi a pesquisa? Não. Vamos, gente. Constrói aqui. Aê. Prioridade 9. 100%. 100%. 98% e 10% liga de novo. Só falta o cabo aqui. 120kg de terra acumulado. Nasceu até um pacu tropical ali. É a mesma coisa. A produção é a mesma. Por favor, dá pra alguém acordar e vir construir esse cabo aqui. Por gentileza. Ah, boa. O bloco de malha vem junto. Olha o calor aqui já. Tá de sacanagem comigo, né? Essa bateria sai. Só desabilitar isso aqui pra não gastar. É, quer saber? Só destrói as baterias mesmo e já era. Agora eu tô vendo terra aparecendo aí, hein? Agora sim. Tá vendo? É só focar no objetivo que não tem erro, mano. Mas tem que ir com vontade. Quem diria que vocês iam ver uma base com essa quantidade de composteira sendo utilizada? E a alga vai caindo, né? 29 toneladas de alga. 29 toneladas de alga faz o quê? Faz 15 toneladas de terra, né? É metade, né? Aí já pesquisou a primeira, já vai pros banheiros agora. O que é muito bom, inclusive, pra eu parar de gastar terra com... Na verdade, isso é muito bom mesmo. Aí trazer os cogumelos pra cá pro meio e essa área aqui fica livre de novo. Essa altura aqui tá bom. Vai vir até aqui. Caramba, gastou tudo a terra. O importante é isso, ó. Terra poluída tem sempre. Esse que é o importante. Os duplicantes estão perdendo muito tempo carregando esses alimentadores com alga. Vamos plantar uns brotinhos aqui. Eu acho que nem precisaria de eu estar usando os difusores de oxigênio aqui, viu? Então, eu tenho um pouquinho pra eu estar aqui no lago. Nada de cobre. Vamos lá. Olha o tom de pacu. Agora está lotado. Agora está lotado. Agora lotou. Deve jogar mais água aqui. Vou trazer essa água quente aqui. Na verdade eu preciso que essa água continue saindo. Olha o Draco Plástico. É sorte, né? Ciclo 59, um Draco Plástico. Quantos anos ele está? 10 anos. Não vou demorar para chegar no petróleo. Seria interessante eu pegar esse Draco aí, hein, mano? Não tem nem onde põe essa desgraça também. Estou meio que dando uma ignorada nas minhas ordens de construção. Mas é que também eu coloquei o Juan para... Para a agricultura, né? Vamos baixar de novo aqui a prioridade. Colocar ele para construir de volta. A área já está a 36 graus aqui. 37. A terra poluída zerou. Então a minha quantidade de... De composteira está ok. Talvez nem precise da fileira de cima ali. Caramba, mano. Está de rosca, viu? Está bem de rosca. Puxar essa água quente para o banheiro. E a água poluída que sai do banheiro já manda para o tanque dos Paco. Eita, mano. Olha o que é de filhote. Então, mas se eu não me engano... Eu estou cometendo um grave erro aqui. Que o Pacozinho... Ele come, mas ele não excreta, se eu não me engano. Ele não solta a terra poluída, o Pacozinho. Ele só come a alga. Tipo, ele vai ganhando já... Bônus, né? Mas ele não excreta, não. Já dá para começar a fazer um pouco de cal também, né? Já dá para começar a fazer um pouco de cal também, né? Tentando ver se eu encontro aqui alguma coisa... Para me ajudar. Um vulcão. Nossa, o vulcão seria perfeito, né, mano? Se eu encontrasse um vulcão... Não vai querer mais nada. Uma arola de oxígeno poluído. Opa! Uma arola de cloro. Uma arola de cloro eu posso produzir barrela, hein, mano? Interessante. Dez quilos de terra. Tá de rosca. Mas aí tá rolando um cal já aqui, ó. Delivrar essa área aqui, ó. E aí... E aí... É, o oxigênio tá descendo, é isso que eu quero. Vou usar toda essa área pra plantar, vou usar mesmo, 19 já, tá funcionando, tá funcionando, a estratégia tá dando certo. Duas pias, mineral consumível, barrela. Dois vasos sanitários, vou fazer uma bomba de líquido aqui assim que amanhecer. Vou parar de gastar minha terra no banheiro. Opa, aceita de muito bom grado. O banheiro tem que ficar de olho aqui, não é a mesma quantidade de cogumelo que eu já tenho aqui na caixa, né? Eita, quem é que tá sufocando? Quem é? Tá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui agora. Aqui eu vou colocar uma torneira pra... Tem que eu acertar a torneira aqui, né? Olha que velocidade. Certo, vou pôr a bomba aqui. A impressão que vão se queimar aqui, mano. Só impressão só. Já voltou a cair água aqui. Ô, louco, 23kg aqui de oxigênio. Bom, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente continua daqui no próximo. Agora tá aí caminhando, né? Tá aí caminhando. Terra poluída, 150kg. Terra 50kg. Tá pesquisando já o desodorizador. Até que enfim. Tá ótimo. Ih, caramba. Uma bagunça. Acabou a terra. Não, só não limpou ali. Mas beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.